Qual é, seu pombo sem vergonha? Má se danar, palhaço! O quê? Espera aí, eu tô escutando tudo que é animal? É, os animais têm uma linguagem universal, tipo Esperanto. Só que essa realmente pegou. E eu só estou começando também. Estou preparando uma boa. Aposto que seu lobo vai ficar bem de branco. O que ele está dizendo? Marrento, seu pombo. Deixa ser mala. Quem está chamando de mala, seu mala? Cala a boca, seu rato de asas! Vem, aqui, fica calmo. Entra no carro. Ah, é isso aí, maricas! Corre para a saia da mamãe! Beto, bala em você! Entra no carro. Oi.